Removemos o parafuso que está dando o trabalho, vamos continuar o processo. Tem de remover todos os parafusos. Você vai ter de desmontar a TV inteira. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Esse é o serviço mais difícil de fazer em uma televisão. Se trincar o display, você perde a televisão por completo. Então, se não tem o mínimo de experiência em como executar esse serviço, não orientamos fazer essa tarefa. É muito fácil quebrar o display. E não encontra outro display com facilidade para se comprar. Eu vou pausar agora um pouco o vídeo. Se estão gostando desse vídeo, não esqueçam de dar o seu like. Deixem seu comentário. E curtam o vídeo. E compartilhem. E se estão gostando das dicas de eletrônica, não deixem de nos seguir em nosso canal. Então, agora, estarei dando uma pausa. Porque eu vou mudar a câmera. Porque eu vou mostrar um detalhe muito importante que não pode esquecer antes do processo de começar a remover o display. Então, vamos lá.